Olá, empreendedores, tudo bom? Muito bem-vindo aqui para mais um vídeo na Solução no Contado. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, lógico, para não perder nenhum vídeo. A gente posta vídeo quase todos os dias aqui para ajudar empreendedores de todo o Brasil. E, lógico, o seu like você tem que deixar aqui para ajudar a gente a atingir mais pessoas, porque o nosso objetivo realmente é colaborar com o empreendedorismo no Brasil. Hoje eu quero falar com vocês se o funcionário público pode ser, o funcionário público pode abrir empresa, pode ser empreendedor. Eu já falei um pouco sobre isso em alguns vídeos, muito lá atrás, mas eu queria retomar isso e falar um pouco com você novamente sobre isso. Existem várias aí, existe uma lei nacional, uma lei federal, que fala sobre o tema e lá ela fala simplesmente que você não pode ser administrador de uma empresa. Inclusive, tem uma outra dúvida se o funcionário público pode trabalhar como autônomo, como pessoa física, às vezes ele quer fazer um serviço extra, enfim, não, isso aí não tem previsão legal para isso, você pode fazer no seu horário de descanso, você pode fazer o que você precisar, o que você quiser. Agora, como empresa, ela fala que você pode abrir a empresa e não ser administrador da empresa, você não pode administrar a empresa. Com isso, você não pode abrir uma empresa individual, porque você vai ser o próprio administrador. Então, entendemos também que não poderia abrir um microempreendedor individual. Agora, uma sociedade limitada, por exemplo, você pode abrir e colocar o teu sócio como administrador, independente da quantidade que você tem de cotas. Você pode ter 90 cotas, 99 cotas e ter o administrador lá, o teu outro sócio ser administrador. Ou você até contratar uma pessoa para ser administrador da empresa. Então, isso você pode. Aí você tem que consultar, dependendo se você é estadual ou municipal, consultar o estatuto do teu município ou o estatuto do teu estado, para ver se ele fala alguma coisa diferente disso, para ver se, de repente, ele fala que você não pode fazer atividades ligadas à sua atividade principal lá no seu estatutário, ou se você pode fazer isso, como você deve fazer. Então, existem regras específicas, às vezes para o município, para o estado, mas tem essa regra federal, que é, pode abrir empresa sim, pode ser empresário, pode ser comerciário, porém, você não pode ser administrador da empresa. Entende-se que, teoricamente, o administrador seria aquela pessoa que ficava mais focada no negócio. Então, você, como investidor, pode fazer, porque você trabalha no governo, você, às vezes, não tem muito tempo dedicado a isso, mas, se você é apenas um investidor, você pode, sem dúvida, abrir uma empresa e ter uma outra pessoa administrando para você. Tá, jóia? Acho que eu respondi essas dúvidas aí. Tem mais vídeos também no nosso canal falando sobre isso, para você poder consultar. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e muito sucesso!